A produção orgânica e sustentável cresce a cada ano. Segundo o Ministério da Agricultura, já são mais de 24 mil produtores de orgânicos no país. Um estudo realizado pela Euromonitor, empresa que pesquisa mercados globais, o Brasil já é o quarto consumidor mundial de alimentos orgânicos. Vamos agora então até o sertão baiano para conhecer um exemplo de integração que incentiva o investimento neste segmento produtivo. Há cinco anos, o casal de produtores orgânicos certificados Lázaro e Cristina cultivam cerca de 20 produtos, entre frutas, verduras e hortaliças, em uma propriedade de 12 hectares no município de São Gabriel, situado na região de Irecê. A prosperidade do pós-orgânico mudou tudo aqui na minha casa. Eu nunca pensei em chegar em uma posição dessa. Eu acho que mudou muita coisa financeiramente. O sonho de estar com a minha família. A minha família é quem participa do grupo. Nós tudo que trabalha, quem trabalha somos nós. É muito bom, é ótimo o orgânico. Eu comecei trabalhando com o Caju, vendendo na porta do meu irmão, no açougue. Depois recebi o convite para a gente participar de uma reunião orgânica. Lázaro e Cristina integram um grupo de 413 produtores na região de Irecê e Chapada Diamantina, que apostam no plantio de orgânicos com o apoio do núcleo Raízes do Sertão, programa vinculado à rede de agroecologia Povos da Mata, que realiza a certificação participativa junto aos produtores, consumidores e organizações parceiras. Eu comecei participando dessas reuniões e aí marcaram um dia de uma visita na minha propriedade. Gostaram e me encaminharam para me receber a certificação. E hoje trabalho com um pouco de tudo dentro da minha propriedade, frutas, legumes e muitas variedades. O orgânico foi quem abriu as portas para mim. Um rigoroso processo de monitoramento que acontece no campo garante a certificação de produtos orgânicos vendidos em feiras como esta. As feiras acontecem semanalmente em seis cidades da região, com uma comercialização anual de 750 toneladas de produto. Com mais de 200 itens, entre frutas, verduras, leguminosas, hortaliças, plantas medicinais, entre outros. O que melhora a qualidade de vida do produtor e do consumidor. No entreposto localizado na cidade de Irecê, são comercializadas quatro toneladas de produtos orgânicos por semana. O que representa 30% do que é produzido pelos produtores da região. As cargas são enviadas para Salvador, Feira de Santana, Juazeiro e Ilhéus. Além de outros estados como Pernambuco, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. Hoje, a gente tem, hoje vinculado aqui, que entrega, né? Aqui para o entreposto, nós temos em média de 90 a 80 produtores. Porque nós temos muitos produtores, mas primeiro, os produtores, os produtos vão para a feira, vão para a alimentação das comunidades, né? Lá onde cada um mora. E o excedente é que vem para cá. Os produtos são de qualidade, é super fresquinho. Coisas que no mercado você encontra, mas às vezes você encontra muito inferior. E a qualidade é perfeita. Vale super a pena vir comprar. Eu super recomendo.